Bom, isso foi o... isso porque eu precisava fazer faculdade, né, porque você entra na escola para fazer faculdade. Agora, corta. Imagina se, nessa primeira vez que me levaram para a escola, com três anos de idade, quem me levou para esse... né, para passar anos da minha vida, tivesse me explicado. Isabela, aqui é um lugar onde você vai se relacionar com pessoas, você vai aprender a desenvolver ferramentas, ideias, serviços, produtos, você vai fazer um networking para interagir com esse mundo que está aqui fora. Minha vida, eu acho que teria sido muito diferente. Porque desde aquele primeiro dia de escola, eu teria compreendido que eu estava ali para interagir com o entorno. Eu teria, talvez no primeiro momento que eu tivesse passado por uma praça, eu teria já começado a fazer as minhas escolhas. Eu acho que eu vou querer lidar com o meio ambiente, porque o que me incomoda são essas árvores, ou o que me incomoda é a pavimentação e a pré-engenharia, ou o que me incomoda é o relacionamento com as pessoas e por aí vai. O trânsito, os carros, a indústria, a comida, eu ia estar o tempo inteiro fazendo essa relação. Então, esse insight que tive, que eu contei para vocês que eu tive duas semanas atrás, foi assim, um dia eu cheguei na escola e falei assim, gente, é isso, sabe? É isso que a gente tem que se propor a fazer, porque a gente tem analisado muito escolas do mundo inteiro, a gente tem compartilhado ideias com pessoas que pensam em educação, que criticam em educação, que querem dar novas alternativas para a educação. E assim, a gente não quer ficar criticando as pessoas, porque, por exemplo, quando a gente pega um modelo como o do MEC, que é implementado em todo o Brasil, a gente não dá para mexer em tudo de uma hora para a outra. Mas se a gente conseguir levar essa mensagem para esses gestores dessas crianças, quando levam eles para a escola, que eles possam passar essa informação e que dentro das escolas as pessoas possam tratar do assunto dessa forma, não precisa mexer em toda a grade curricular, não precisa mexer na estrutura física, em tudo isso que já está implementado e que vai demorar muitos anos para mudar. Então, nós não vamos ficar muitos anos pensando e esperando o dia que isso vai acontecer. É, dá para fazer isso agora, porque dá para fazer isso com mídias sociais, dá para fazer isso com aulas online, dá para fazer isso com bate-boca. E o que a gente está pensando em fazer, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, esse insight trouxe uma alternativa para a gente de viabilização por intermédio do instituto que a gente mantém. E aí, essa questão do empreendedorismo, que eu nem sabia que eu era empreendedora, um dia alguém me falou que eu era empreendedora, eu acho que o empreendedor, ele tem uma característica em comum, que é o fato de ser uma pessoa que quando sente um incômodo, ela transforma em alguma coisa, porque o incômodo todos nós sentimos, uma coisa é você sentir o incômodo e ficar passivamente analisando, reclamando, ou então se fechar, outra coisa é você pegar aquilo e transformar em alguma coisa. As ideias, principalmente quando a gente é jovem, como a grande maioria de vocês aqui, as ideias, elas nascem ininterruptamente. E é um momento que eu sugiro que a gente guarde para sempre, como se fosse um DNA da vida, que a gente sempre possa voltar para lá, para beber nessa fonte, porque na juventude, principalmente, quando as ideias surgem, elas são para todo mundo, elas são para os nossos amigos, elas são para melhorar a vida, elas são para fazer junto, e isso, a gente vai amadurecendo, os anos vão passando e a gente vai enrijecendo, a gente vai se fechando, a gente vai ficando sozinho, pensando em coisas mais segmentadas. E eu acho que eu busco sempre lembrar desse meu período de mais fertilidade, principalmente por causa da idade mesmo e dos relacionamentos e do ambiente que a gente convive quando a gente tem, está ali por todo dos 20 anos, porque eu gosto de beber ainda naquela fonte, sabe? Vira e mexe, eu paro, fecho os olhos e falo assim, peraí, como é que foi que eu um dia encontrei uma solução para alguma coisa assim? Como é que foi que eu, com aqueles amigos, tivemos uma ideia de desenvolver um projeto? Até como é que foi que nasceu a Escola São Paulo? Então, eu volto para lá e eu acho que isso é uma... A inovação, ela está muito baseada nesse frescor, porque quando a gente também fala de inovar, a gente não precisa inovar... Bom, acho que essa mesa aqui, até ela chama sair fora da caixa, né? É um assunto que eu não acho que a gente tem que sair fora da caixa. Eu passei, eu acho que é um jargão, eu acho que é muito duro para uma pessoa que passou a vida inteira construindo coisas e colocando coisas em caixinha, um dia alguém falar para ela que ela tem que sair fora daquela caixa, desmanchar aquela caixa, quer dizer, que caixa? Quem foi que... Caixa desenhada por quem? Que conteúdo é esse que as pessoas que falam que a gente tem que sair fora da caixa? Acham que a gente tem nas caixas? Eu acho que a gente cria o nosso universo, os nossos relacionamentos, eles são também uma soma, são caixinhas que a gente vai juntando pessoas, que a gente vai juntando conhecimento, que a gente vai juntando histórias e acho que isso a gente tem que manter. Mas, enfim, isso para chegar na questão empreendedora, né? Que assim, foi acontecendo o incômodo e eu fui transformando e chegou agora, eu queria mostrar para vocês um videozinho, qual foi a conclusão que a gente chegou de aproveitar o fato de nós termos... nós estamos localizados na Rua Augusta, a gente tem dois endereços na Rua Augusta, os nossos alunos têm feito muito exercício dentro de sala de aula, junto com professores para desenvolvimento de projetos e esses projetos são sempre um pouco utópicos e a gente resolveu transformar isso numa realidade e é esse exemplo que a gente quer seguir agora para tocar para frente. Pode passar? Música O Instituto Escola São Paulo, juntamente com a Escola São Paulo, estão inaugurando hoje um projeto revolucionário que é o LAB São Paulo. Nesse momento, eu gostaria de convidar vocês para se juntar com a gente nesse startup do LAB São Paulo, a começar a preparar o terreno para o nosso projeto. Quem quiser com a gente, mão na massa. Música A Rua Augusta representa, eu acho que ela representa bem a cidade de São Paulo. É um espaço democrático, é um espaço que permite muita colaboração. Música A Escola São Paulo está instalada aqui desde os anos 2000 e é o nosso papel como um centro de formação, um centro de apoio e um centro de encontro das áreas criativas propor alguma coisa para a cidade e para a rua onde ela está instalada. Então, essa é a nossa ideia da Escola e do Instituto, é retornar algo para a cidade. Música Esse marco inicial do LAB São Paulo com a coleta de lixo na Rua Augusta é algo fenomenal. A gente passou 15 minutos, 30 minutos colhendo lixo em duas quadras da Augusta e conseguiu encher mais de dois sacos de lixo. Então, é algo incrível. Imagino que a gente não pode fazer com um projeto como um todo. Música É isso, obrigada. Obrigada, Isabela. Eu vou passar a palavra para a Júlia, para falar um pouco da... Vai falar um pouco da atuação dela e da PUC, né? Como eles têm apoiado os empreendimentos criativos, os empreendedores criativos no início do trajeto deles. Bom, gente, boa tarde. Eu sou aqui a representante da parte careta. Estou numa universidade. Como a Débora apresentou, eu sou da PUC do Rio. Mais careta ainda, fiz comunicação, fiz mestrado em mídias e mediações socioculturais. Claro que sempre procurando essa tradução do que vale a pena para a gente, o que da educação formal vale a pena para a gente. E hoje, vindo da área de comunicação, sentir necessidade de fazer um doutorado na área de política pública, na área de economia. Então, assim, eu achei curioso porque eu acho que a gente super se complementa. Porque um pouco da minha trajetória, eu trabalho há 10 anos com empreendimentos da economia criativa. E eu acho que, assim, a economia criativa é muito feita de pessoas que se complementam. As pessoas criativas, as pessoas artísticas, as pessoas com as skills, né? Aqui a gente vê várias. Até quando a gente teve que se cadastrar para vir aqui para esse evento, a gente teve que dizer. Você sabe fazer o quê? Você entende de quê? O que você gosta? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas se complementam e achar quem é o teu complemento é um dos primeiros passos para empreender nessa área da economia criativa. Porque, muitas vezes, o caminho é muito duro e, se ele for solitário, é muito mais difícil. Enfim, eu trabalho na incubadora. Vocês, com certeza, já ouviram falar de uma incubadora de empresas. Por mais que a moda agora seja aceleradora de empresas. A incubadora é um lugar, geralmente, que está ligado à universidade. E o objetivo é pegar o que é produzido dentro dessa universidade. Toda a pesquisa dos departamentos de engenharia, dos departamentos de design. e transferir isso, gerar produtos e serviços e gerar empreendimentos a partir desse conhecimento. As incubadoras, elas servem para isso. E a gente começou na PUC, há 10 anos atrás, a trabalhar com economia criativa. Porque, muitas vezes, essa ideia, esse trajeto, esse processo, da gente fazer estudo de viabilidade técnica, estudo de viabilidade financeira, da gente pensar, hoje em dia, todo mundo fala também do plano de negócios, que a gente, o plano de negócios morreu, a gente pensa agora no canvas, que é aquela coisa mais, até que o Sebrae está distribuindo lá, né, assim, é uma forma mais visual de entender como é que é o modelo de negócios, como é que esse modelo de negócios funciona. Enfim, são ferramentas que tentam traduzir para um público que, às vezes, não é aquele que pensa no processo, né, que pensa nas caixinhas a longo prazo. É um público que é muito criativo, mas que precisa dessas ferramentas, às vezes, para empreender, né, o passo a passo, para conseguir, às vezes, viver de um negócio, viver da sua arte, viver do que você gosta de fazer, da música, do game, do audiovisual, enfim. A gente precisa tentar incorporar essas ferramentas, trabalhar elas da melhor forma possível, que eu acho que é um pouco o que o canvas faz, né, coloca de forma visual. E a gente tem que tentar, eu acho que, achar esses relacionamentos que complementem a gente. Eu estava vendo aqui mais cedo, não sei se vocês tiveram aqui nesse palco, uma mesa que só de investidores. Não sei se alguém viu, eram cinco investidores. E é muito interessante a gente ver esses investidores falarem, né, porque é um mundo diferente. E a gente tem que pensar como é que uma das primeiras coisas que eles avaliam é isso, é se você tem uma equipe complementar. Porque, muitas vezes, e isso dentro da universidade é o que a gente mais vê, você tem um grupo de engenheiros de computação, engenheiros de computação pensam de forma muito semelhante, o que falta é alguém, né, que não trabalhe com isso. De administração, falta um designer, falta uma pessoa do marketing, falta o comercial. Então, assim, eu acho que estar na universidade é muito legal por isso, porque te dá essa possibilidade de encontrar outras pessoas. Então, assim, para só acabar a apresentação, a gente abria para as perguntas de vocês. Lá na incubadora, a gente começou a trabalhar com empresas de tecnologia, especificamente. E aí, há 10 anos atrás, a gente começou a ter várias demandas do setor de cultura, porque é uma universidade que tem 13 mil alunos, mais ou menos, de graduação, né, e mais ou menos metade desses alunos são da área de humanas, da área de ciências mais sociais. Então, a gente tinha muita demanda. Como eu vou empreender, como eu vou abrir um negócio e tal, que não seja da área de tecnologia. Então, a gente começou a tentar fazer essa tradução. Não sei se eu estou envolvida nisso também, porque tem um pai artista plástico e irmão músico, mas eu sou a pessoa que tentou fazer essa tradução das ferramentas. Então, assim, a gente começou com uma incubadora cultural. E é muito interessante, quando começou a trabalhar com isso, a gente via que tinha duas necessidades. Uma que era essa, do empreendedor cultural, do cara que é aquele gestor, que não vai pensar a curto prazo, não vai pensar só no técnico, no livro, ou no show, ou no CD, ou naquele aplicativo que ele está desenvolvendo, né. Ele vai pensar a longo prazo, vai pensar que ele tem que ter uma empresa, e tem que desenvolver tantos aplicativos, e cada um tem que ter tantas saídas, e tem que render tanto, enfim, pensar no longo prazo. A gente viu que tinha que ter mais desses lugares, dessas ferramentas que traduzissem esse mundo para o criativo, e a gente viu que não existiam informações sobre o setor. A gente, quando vai trabalhar com TI, com software, ou com a indústria farmacêutica, ou com qualquer outra indústria, a gente consegue ter previsão, a gente consegue ter previsão de hábito de consumo, a gente consegue ver o histórico, o que aconteceu. Na economia criativa, não. Isso é tudo muito fofo ainda, né. A gente não consegue, a gente discute ainda muito conceito. Vocês sabem que tem aquela discussão, né, da indústria das artes, qual é a diferença para a indústria cultural, qual é a diferença para a indústria criativa, enfim, a gente discute ainda muito conceito, mas a gente tem muito pouca informação, muito pouco método, né, para entender o que é essa cadeia. Então, eu acho que, assim, hoje isso já vem mudando um pouco. A gente tem, por exemplo, a Firjan, a UCEBRAE, né, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o SEBRAE, do Brasil inteiro. Aqui a gente tem algumas representações, né, de instituições que estão começando a organizar essas informações, começando a fazer estudos e pesquisas para a gente entender o que é, né. O que é o audiovisual hoje? É muito difícil a gente pensar nas mil possibilidades de transmídia. Hoje eu também vi uma pessoa aqui mais cedo, que ele tem, veio da área de telecom e montou uma empresa de games. E aí ele estava falando das milhões de plataformas e dos milhões de softwares e hardwares que eles têm que se conectar, né, e das possibilidades que eles têm de botar o que eles estão desenvolvendo na rua, das mil formas diferentes. Então, assim, a gente, de alguma forma, tem que entender o que está acontecendo para poder trabalhar nesse setor, né. Então, assim, eu acho que esse ambiente que a gente tinha 10 anos atrás, a gente, pelo menos hoje, não tem mais. A gente tem incubadoras em praticamente todas as universidades, são mais ou menos 400 hoje no Brasil. A gente já tem a economia criativa, né, isso que muitos de nós aqui fazemos, reconhecido, né, o seu potencial, o seu potencial de mercado, não é mais só aquela coisa da pessoa que vai trabalhar de noite no fim de semana, com isso vai ter um trabalho sério durante a semana. Hoje a gente já consegue se posicionar como criativo e vivo disso, e vivo muito bem disso. a gente vê várias empresas aí grandes hoje que trabalham na economia criativa. Enfim, hoje, então, eu acho que o cenário mudou, a gente tem aceleradoras, investidores, isso tudo. Está bem diferente, a gente tem a Campus Party. É isso aí. Está funcionando? Está. Então, assim, nosso painel é Outside the Box, e economia criativa hoje. Hoje, depois de anos, algumas instituições já trabalhando com a economia criativa empiricamente, a gente já tem, consegue ter alguns dados. A própria Federação da Indústria no Rio apresentou um estudo, já é a terceira edição desse estudo, um estudo do ano passado, em que a gente consegue ter um... Esse está melhor? Eu acho que deve estar melhor. Em que a gente consegue ter um parâmetro melhor dos números, né. Hoje, o núcleo criativo representa cerca de 240 mil empresas no Brasil. E essas empresas têm uma representatividade no PIB de 2,7%. Então, gera receita, gera negócio e sustenta hoje 810 mil empregos. Não dá para a gente esquecer e fazer de conta que não existe, que esses empreendimentos não existem, que eles não contribuem para a economia formal, a economia tradicional. E a ideia é o quê? A gente pegar instituições como o SEBRAE, Pessoas que têm vontade, como a Isabela, de trabalhar esses segmentos, formar pessoas nessas áreas, para que elas possam gerar cada vez mais negócio, que elas possam se entender enquanto negócio e ter o apoio. Porque a gente olha que hoje a gente tem cerca de 8 mil pessoas aqui que trabalham e desenvolvem produtos e serviços relacionados à economia criativa. Cada vez mais esse número aumenta, cada vez mais isso vai crescendo em detrimento de outros segmentos, de outros setores que são muito tradicionais e têm em seu combustível a finitude. E a economia criativa não. Quanto mais se usa, quanto mais se trabalha, quanto mais se cria, mais o combustível se renova. Porque é a criatividade. É algo nosso, é algo intrínseco nosso. Então, assim, esse olhar da PUC de trabalhar dentro da universidade, já os jovens que saem da universidade para o mercado, a gente complementa, enquanto o SEBRAE, essa atuação com as pessoas que ainda não têm uma... já estão fora da universidade, querem empreender dentro dessa área e ainda não têm uma noção de como fazer isso. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho de apoiá-los, fazendo com que a cultura do empreendedorismo torne realidade na vida de vocês, que vocês se enxerguem enquanto empreendedores. E a partir daí, a ideia de negócio, de vocês possam ser levada ao mercado, trazida a investidores. Vocês, quando estruturam, como a Júlia falou, a gente hoje está difundindo aqui dentro da Campus a metodologia do Business Model, o Canvas. para que vocês possam passar, além da ideia que vocês têm do que vocês querem produzir, pensar como isso vai chegar ao mercado e como eu vou trazer parceiros e investidores para esse negócio, para essa ideia. Porque a ideia é que quanto mais você vive daquilo que você gosta de fazer, a chance do resultado e do sucesso disso ser tácito é muito maior. Então, assim, trabalhar isso efetivamente traz esse resultado pessoal. E isso a Isabela fala muito claramente quando ela fala da escola que ela tem, quando ela mostra aqui os segmentos, o que você pode fazer a partir da criatividade. E esses segmentos são trabalhados lá, são estudados lá, né, Isabela? A nossa ideia é oferecer uma formação em todas essas áreas criativas. Eu gostaria de fazer uma complementação para quem ainda não está muito familiarizado com o termo economia criativa. Economia criativa não é uma coisa. Economia criativa é um termo usado para medir toda a economia que é gerada por setores que têm a criatividade na composição dos seus produtos ou serviços. Por isso que é difícil de medir, porque quando a gente pensa, por exemplo, em literatura, que é uma das áreas que é considerada, imagina toda a cadeia econômica que o sucesso de um livro gera até ser publicado, né? Então, assim, isso mexe com a plantação de árvores para ser produzido um papel, tem a tinta, tem o maquinário, o desenvolvimento do maquinário para fazer aquilo, tem todas as pessoas que trabalham em todo esse processo, toda a economia que gera desse setor. Nunca, sempre existiu, parafraseando uma pessoa da minha equipe, eu até vou dizer que é igual o bullying, porque economia criativa sempre existiu, só que agora todo mundo fica falando disso. Então, não tem nada de segredo em torno de economia criativa. Todas essas áreas criativas, elas geram uma economia que, de repente, começou a chamar a atenção dos governos, dos investidores e das pessoas mesmo que começaram a se sentir mais corajosas na hora de empreender nesse setor, porque, diferente de poucos anos atrás, hoje em dia, se você fala que você vai ser músico quando você é adolescente, seu pai talvez não fique tão assustado, porque ele conhece o sucesso de tantos músicos, e tem os escritores, os atores, etc. Quer dizer, são profissões que estavam fadadas a serem coisa de fracasso, de louco, de perdidos, hoje em dia elas são medidas. Então, por isso que, no caso da educação, tem que ter uma consideração diferente, que quando você pensa numa pessoa que tem esse potencial criativo, ela se sente muito limitada quando ela está dentro de um ambiente formal de escola. Por isso que a gente buscou essa alternativa, que a gente viu isso como um caminho mais fácil de você chegar lá. Então, está bom. Porque, assim, eu hoje, atuando na área criativa, porque eu me relaciono com todas as áreas que a escola hoje oferece, formação, eu percebo que faz falta um pouco de física, que eu podia ter estudado mais, um pouco de química, biologia, para entender melhor o meio ambiente. Se eu tivesse compreendido isso, o porquê que eu estava aprendendo aquilo lá atrás. Então, o que a gente quer com a Escola São Paulo é não bater de frente com a escola, mas oferecer ali alternativas complementares. Então, assim, o que a gente tem é um escudo continuado, que a gente tem alunos que nos procuram na adolescência, tem pessoas que vêm nos procurar com 60 anos de idade também, mas a média é 27 anos de idade. Pessoas que nos procuram angustiadas, assim, 50% do nosso aluno, que são 6 mil inscritos por ano, que a gente fechou ano passado, são pessoas que nos procuram buscando alguma alternativa para serem mais felizes. por meio dessas áreas, elas conseguirem ter uma profissão a mais ou incrementar suas profissões, porque elas aprenderam a exercer aquela área, mas não foi suficiente na faculdade, ou porque elas querem fazer uma coisa, querem mudar totalmente de área. Então, assim, ver numa área, em áreas que antigamente estavam fadadas a serem opções de losers, as pessoas poderem encontrar aí saída, caminhos para melhorar suas vidas, para elas serem mais felizes, eu acho que é muito interessante. E quando a gente pensa em criar alguma coisa, essa cobrança da inovação que a gente tem, a gente não precisa ir muito longe, sabe? Porque isso é um exercício que a gente pode fazer todos os dias. E viver dessa criatividade que você gosta, a gente também não pode estar à margem do que as das obrigações que a gente tem, enquanto país, enquanto fisco, e aí é onde entra toda a estrutura do SEBRAE, toda a estrutura de uma instituição que está para dar apoio. E a gente entra também com toda a questão de orientação, de como pensar o mercado, quem são seus fornecedores, quem são seus clientes. E isso é muito trabalhado também dentro da própria incubadora, né, Júlia? Eu não sei se você quer abrir para o pessoal mais tarde. É isso aí que a gente trabalha. Assim, é muito... É difícil também ficar aqui falando como que esse é o caminho, né? A gente fala... Muita gente vai nos procurar e a gente procurando a saída mesmo, a resposta. E você empreender é muito complicado, né? É muito difícil no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente tem também aquela pesquisa que fala que 80% dos empreendimentos morrem nos primeiros anos de vida. agora isso já está... O SEBRAE até reviu esse número. Mas, enfim, é um enorme número e não é só aqui nos Estados Unidos em cerca de 60% morrem nos primeiros anos. Então, assim, é difícil mesmo. E é uma alternativa de carreira. E a gente sabe que o Brasil, ele está, assim, com diversas áreas, crescendo para caramba. Rio de Janeiro, por exemplo, tem um monte de carreiras públicas, né? Então, você se forma em comunicação, você pode fazer um concurso para a Petrobras, para, sei lá, a BNDES, vale? Quer dizer, você é na área do direito, eu acho engraçadíssimo, eu dou aula de empreendedorismo na PUC, eu acho engraçadíssimo quando tem alguém do direito. porque os empreendedores, esse meio de empresa, de startup, precisa muito dos advogados, mas é muito raro a gente ver um advogado que esteja querendo empreender, não esteja querendo participar de um concurso público. Então, assim, empreender eu acho que é uma opção de carreira que não é fácil. Muitas vezes você tem que investir muito tempo seu, você não tem muitas... Muitas vezes os empreendimentos que nos procuram, por exemplo, na incubadora, não são aqueles que a gente chama intensivos em capital. Porque a pessoa intensiva em capital, ele vai procurar uma coisa mais fácil, que tem grande chance de dar certo, né? Vem menos para o empreendimento de risco, que muitas vezes são os que a gente acha que são os mais legais, né? A gente vai para uma franquia do McDonald's ou a gente vai criar um novo jogo, criar um novo método, fazer animação em 3D sem nem saber como é que existe. Enfim, a gente... Então, assim, a incubadora, ela não tem um caminho, uma fórmula, um método e eu acho que nem as incubadoras, nem as aceleradoras, eu acho que o que a gente faz é tentar montar um ambiente para que as pessoas se encontrem. O meu diretor, lá, o Aranha, meu chefe, ele fala que tem uma coisa para o empreendedor que ele tem que ver antes de empreender, ele tem que ver se ele tem, que é o A, E, O, U do empreendedor. Vou falar rapidinho para vocês o que é. É o A, E, O, U do empreendedor, que são, assim, fatores críticos de sucesso para um empreendimento dá certo. E o dá certo também, cheio de aspas, porque a gente sabe que para algumas pessoas dá certo ter um andar inteiro na torre do Rio Sul, lá no Rio, não sei qual é o comparativo aqui em São Paulo, mas ter um andar inteiro com 300 programadores, 300 pessoas, muita gente desenvolvendo, faturar o seu primeiro milhão no primeiro ano, seus 100 milhões logo depois, enfim, ou tem gente que quer viver, a gente já teve lá na incubadora empreendedores, três sócios, que o objetivo deles era se revezar, todos eles gostavam de pegar onda, então, assim, eles ficavam trabalhando nove meses e três eles pegavam onda, três eles iam para a Austrália, eles faziam outras coisas, pensavam fora da caixa, e voltavam nove e se revezavam, enfim, esse era o modelo que funcionava para eles, não adianta a Vivo, a Sony, querer chamar e falar, olha, agora você vai ser o CTO, o CEO, qualquer coisa, que eles não iam querer, o sucesso para eles era outra coisa, então, a gente primeiro tem que entender o que é isso, enfim, vou falar do A e o U, o A é o amor, você de fato tem que ter muito amor pelo que você quer fazer, principalmente nessa área, nessa área mais etérea, que a gente está falando aqui da economia criativa, em todas as áreas para empreender, você tem que acreditar, você tem que querer, você tem que gostar, mas na economia criativa, eu acho que você ainda tem que vender isso muito bem para os outros, você tem que vender para os seus pais, você tem que vender para a sua esposa, você às vezes tem que vender para os seus filhos, e falar, olha, isso tem chance de dar certo, eu já estudei mercado, enfim, tem que ter muito amor, o E é energia, muitas vezes a pessoa que está empreendendo nessa área, trabalha no outro emprego, no emprego formal durante o dia, de carteira assinada, que é o que vai me dar dinheiro para eu poder investir no meu negócio, e se vocês imaginam que assim, 80% das empresas já, 60%, não sei, não dão certo, no início, com os empreendedores envolvidos, imagina aquelas que não tem os empreendedores envolvidos, então, energia, você está ali todo dia, batalhando, é muito importante, o I é inovação, inovação no teu produto, fazer alguma coisa, né, diferente, de fato, com valor agregado, isso, a gente está aqui no meio de várias pessoas que pensam em inovação, então, não preciso falar sobre isso, o O é oportunidade, porque também não adianta pensar só no seu produto, né, e não pensar no mercado, um investidor, aqui é difícil a gente aprender coisa com o investidor, né, mas hoje eu aprendi uma coisa muito legal, que eu nunca tinha ouvido falar, que é a coisa de, o que você, o teu produto, o teu empreendimento, ele resolve um problema, ou ele é um nice to have, né, seria bom se tivesse, seria legal se tivesse, porque isso, eu acho que é um pouco do, de você medir o valor, que aquela tua ideia, aquela tua oportunidade gera para o mercado, achei legal isso, esse é o O, e o U, meio forçação, C, U, mas eu vou explicar para vocês o que é, que é a união, é a união assim, você ter esse grupo de sócios complementares, que a gente está falando aqui, tão importante, precisa ter o cara do administrativo financeiro, RH, precisa ter o cara do comercial, precisa ter o cara que ama desenvolver, ficar lá sentado, ou ama música, ou ama editoração de livro, enfim, você precisa ter essas pessoas que se complementam, e o relacionamento também, rede de relacionamento, nas palestras que eu vi mais cedo, muitos empreendedores perguntavam assim, mas como a gente faz para achar um investidor, ou como a gente faz para começar o nosso empreendimento, gente, assim, uma coisa que eu diria para vocês, é, converse com outras pessoas, estejam em ambientes que outras pessoas que não são iguais a vocês, estão, são pessoas complementares, o SEBRAE, ele gera esse tipo de ambiente, nem em vários momentos, as universidades, as incubadoras, elas geram esses ambientes, mas tem outros lugares agora de co-working, por exemplo, hubs, escolas, né, diferentes, assim, alternativas, que põem pessoas diferentes juntas, isso é o mais importante, outra coisa é falar da sua ideia, muita gente fala, eu também vi uma pessoa mais cedo, assim, ah, eu tenho uma super ideia, super inovadora, para um novo mercado, um mercado que não existe, é muito difícil, né, a gente entender, a gente tentar, dar algum caminho, ou você tentar parcerizar com outras pessoas, se você não fala da tua ideia, né, não fala, então, acho que assim, são algumas coisas que no caminho, a gente tem que ir tentando, além do AIOU, para empreender. Obrigada, Júlia. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas, para a plateia, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, levante a mão. parece que está baixo, acho. Ok. Oi, meu nome é Adriana Garcia, eu sou jornalista, e bolsista, do programa, Nightfall, de Stanford, e estou tentando reinventar o modelo de negócios, para a minha profissão, e olhando para o modelo de incubadora, eu queria que você me contasse, como é que é um pouco o programa, quanto tempo vocês hospedam as empresas, para onde vocês conduzem elas depois, ou seja, tem alguma aceleradora vinculada, e como que você garante que essa infraestrutura inicial, que é dada na incubadora, não se perca no tempo, quando as pessoas graduam do programa de incubação, ou seja, como você permite a existência de uma rede de suporte, depois do programa. Júlia. Assim, eu posso dizer, como é lá, e como é em geral, para não ficar uma coisa muito localizada, que eu acho que tem muita gente aqui, que não é do Rio, e por acaso, a incubadora da PUC, para entrar lá, você tem que ter pelo menos um sócio, aluno, ex-aluno da universidade, a gente faz isso, porque a gente tem uma área restrita, então a gente quer sempre, estimular as pessoas, que tenham relação com a pesquisa, com a inovação, enfim, é por isso esse pré-requisito, mas existem outros que não, são abertos em geral. Então, como é que funciona a incubadora? Incubadora, ela funciona para trabalhar, muitas vezes a gente, como já falei aqui antes, a gente sabe que a pessoa que quer empreender, que está empreendendo, que viu uma oportunidade, ou que desenvolveu um produto super legal, ela é muito técnica, ela é muito pouco conectada com o mercado, às vezes não sabe, como é que vai chegar lá, enfim, então a incubadora, ela tenta dar essas skills, essas ferramentas, de gestão, essas ferramentas de gestão de projeto, de gestão de processo, e tenta também, eu acho que trazer mentores, trazer pessoas que já têm alguma experiência, no teu mercado, eu acho que nessa linha, de botar você para conversar com outras pessoas, hoje em dia, as aceleradoras, elas estão ajudando com um pouco mais do que isso, e tem um espaço físico também, eu acho que isso é uma coisa importante, uma coisa é a gente trabalhar no home office, são de dois a três anos na nossa incubadora, mas isso é uma coisa bem default, é uma coisa em geral, padrão no Brasil, e no mundo também, porque essa estrutura funciona muito parecida, de forma muito parecida no mundo todo, então assim, você ter uma estrutura física, um espaço, um escritório é muito importante, a gente tem um prédio, por exemplo, e as incubadoras, as empresas incubadas, entram com 10 metros, com uma salinha muito pequenininha, e aí a gente vai acompanhando o crescimento, é muito legal, porque, eles assim, começam, daqui a pouco parece, lan house, sabe assim, tem aquelas mesas, cheias de computadores, cheias de gente, aí ele aumenta, dá um passo, vai para uma sala de 25 metros quadrados, depois vai para uma sala de 50, então assim, eu acho que o espaço físico, é uma coisa também bem legal, porque naquele prédio, é um prédio que você sabe, que você vai encontrar no bebedouro, você vai encontrar no almoço, no cafezinho, outras pessoas que estão empreendendo, ali, 15 minutos, outras pessoas que estão empreendendo, e que sabem, estão passando pelas dificuldades, que você também está passando, então assim, por isso eu acho que o ambiente é legal, mas muitas vezes, um ambiente de co-working, que são esses que estão surgindo, um, vários deles, não tem esse apoio, não tem a mentorização, não tem serviço de consultoria, jurídico, serviço de gestão, mas tem esse outro lado, que são os espaços de convivência, que são bem legais, então assim, as aceleradoras, eu não sei se eu terminei a frase, mas elas também estão trabalhando com investimento, porque as vezes você, está desenvolvendo alguma coisa e tal, e teu fôlego termina, a coisa do love money, do pai trocínio, vendi meu carro, investi no meu empreendimento, as vezes não te dá o fôlego necessário, para você desenvolver teu protótipo, ou seja, o que for pensar no seu serviço, e botar no mercado, então as aceleradoras, elas também investem, no empreendimento que está começando. Oi, boa tarde, Ricardo, a pergunta é para a Isabela, e eu queria saber, quanto tempo, levou entre o sonho, e abrir a porta, da primeira escola, e o que foi o teu maior aliado, e o que foi o teu maior inimigo, para realizar esse sonho? Do dia que nasceu a primeira ideia, ao lançamento, foram três meses, mais dois meses, aconteceu a primeira aula, não fiz business plan, já achei engraçado isso, mas voltei atrás, primeiro ano da escola, foi uma alegria, segundo ano sucesso, terceiro ano comemorações, aí veio um caos, um monte de aluno, um monte de profissional, não tinha departamento, não tinha, é, cargo, função, não tinha, só tinha muito aluno, muita busca, muita ideia, e a gente teve que, nesse momento a gente parou, para pedir ajuda de consultorias, foi duro no começo, agora todo mundo acostumou, a gente acabou de finalizar, três anos, trabalhando com consultores, consultores, consultores não escritórios de consultoria, nada muito rígido, sabe, pessoas que sabem, mais do que a gente, que vieram nos ajudar, a gente fez um plano de negócio, funcionou um pouquinho, por pouco tempo, deu para dar, pelo menos uma ajustada, para a gente entender um pouco, o que a gente fazia, mas, não é uma coisa que a gente, não somos rígidos no segmento, em seguir essas, essas metodologias, enfim, responde a sua pergunta, a gente não tem inimigo, a gente, sei, o desafio, a gente conseguir, é crescer, é a gente conseguir, ter cada vez mais alunos, que é a nossa batalha diária, é por, fazer com que as pessoas, compreendam o que a gente faz, contentá-los, a gente, brinda todos os dias, a gente, a gente, a nossa metodologia de trabalho, é bem crowdsourcing, desde que ela, desde a primeira aula, a gente, procura saber o tempo inteiro, o que as pessoas querem assistir, e a gente desenvolve, o curso que ela quer, a gente, gostamos até de dizer, que a gente, nós não somos um lugar onde se ensina, e sim, um lugar onde se aprende, a participação do aluno, é muito importante, no decorrer até do curso, às vezes ele, ele sofre transformações, no decorrer dele mesmo, com a, claro que com a, com todo mundo, com, a gente pede para todos os alunos, vissem se eles concordam, quando a gente quer implementar, alguma mudança, quando a gente quer acrescentar, principalmente, alguma aula, mais que seja, e, e assim a gente vai, tem essa máquina funcionando, então, o desafio, é lidar, com essa necessidade, da gente mostrar, quem a gente é, sendo que a gente muda todos os dias, acho que esse é o nosso maior desafio, a gente, a gente quer que o nosso DNA, mantenha esse, sabe, esse fator, que é o mundo muda, e a gente quer mudar junto, imediatamente, se seis anos atrás, a gente tivesse, ao invés de aberto cursos livres, a gente tivesse criado um modelo de negócio, que fosse ser baseado em, regulamentações, como certificações de MEC e tal, a gente ia ter ficado velho, porque a gente ia estar ainda aplicando, aquilo de seis anos atrás, imagina, o mercado que a gente teria perdido, quantas oportunidades, nós teríamos perdido, de assuntos, para passar ali para as pessoas, hoje a gente está com o processo, o Lab, ele vai ter uma incubadora também, para a gente, porque, como a gente fica olhando ali o aluno, a gente está vendo que ele está conhecendo pessoas, que ele está adquirindo ferramentas, e é uma pena ele sair de lá, e perder a oportunidade de estar, de continuar em contato com os professores, que a gente tem lá todos os dias, com a nossa equipe também, que adora bater papo, e os relacionamentos entre eles também, as oportunidades que a gente tem de trazer para lá, no dia a dia, investidores em potencial, então a gente está, o Lab pretende, criar dentro de salas de aulas, todos os exercícios, ao invés de serem utópicos, eles vão separar de ordem prática, mesmo que eles sejam serviços, a gente quer, com essas, atrair as pessoas, que precisam de mais ajuda, que precisam de espaço e tal, nós estamos criando esse espaço para eles, esses produtos todos que vão ser lançados, que vão ser desenvolvidos, eles não precisam necessariamente, ter espaço para ser implementados, ou seja, para você criar uma nova alternativa de cobertura, ou bancos para pontos de ônibus, nós não precisamos esperar a prefeitura permitir que a gente instale, porque a gente não precisa instalar, a gente criando, e disponibilizando pela internet, por Creative Commons, onde as pessoas podem ter acesso, e aplicar isso onde elas quiserem, então essa ideia de que a ideia também, ela é livre, e é para todo mundo que quiser usar, que quiser compartilhar, também acho que é uma coisa que deixa a gente crescer, com mais liberdade, e as coisas fluírem melhor, e o fato de ter sido muito rápido, da ideia abertura, é porque eu acredito que toda ideia é boa, quando ela está conectada com o seu tempo, se você não faz rápido, alguém vai fazer, não é porque copiou, é porque estava no ar alguma coisa, então não tem tanta genialidade por detrás de nada, por isso que a gente não precisa ser tão rígido, quando a gente fica achando que a gente nunca inovou, que a gente nunca criou alguma coisa, de repente o criar é encontrar uma forma diferente, de fazer uma coisa que existe há muito tempo, Oi, a minha pergunta é para a Luísa, eu trabalho num espaço de co-working, e quando você falou dos startupeiros, tudo começa com um grande sonho, e aí a busca de investidores, às vezes abafa um pouco esse sonho, até que ponto é bacana, você buscar um investidor, ou não optar pelo crowdfunding, por exemplo? Ótima pergunta, só errou meu nome, eu sou Júlia, tudo bem, ótima pergunta pelo seguinte, eu estava até comentando aqui mais cedo também, que hoje em dia, eu acho que no Brasil inteiro, no Rio muito, todo mundo que tem uma ideia, que está desenvolvendo alguma coisa, que está na universidade, acha que é só pegar o megafone, ir para a praça e falar, tem uma super ideia, num super novo mercado, e vários investidores vão pular em cima dele, está um pouco essa coisa do vale do silício, é aqui, e eu acho que isso é muito ruim, isso é exatamente o que você falou, às vezes, essa busca, você desenvolver o teu produto, para o investidor, e não para o teu cliente, isso tem acontecido, pensar o melhor modelo de negócio, para o investidor que vai entrar daqui a um tempo, e sair daqui a uma rodada, enfim, isso tem mudado muito, a motivação dos empreendedores, e a gente também acha isso muito ruim, porque, é uma coisa, é você ter uma ideia, você desenvolver a sua ideia, você ter um resultado, resultado tanto de faturamento, quanto de produto vendido, serviço prestado, enfim, você conseguir ter esse, que os investidores chamam de track records, que são esse caminho já andado, e você ir conversar com o investidor, é diferente de você ter uma ideia, e falar, olha, investe aqui nessa ideia para mim, que eu nem prototipei, nem testei ainda, e ele vai, é um risco muito grande, ele vai querer grande parte do seu negócio, e aí você sabe que o empreendedor, ele não se motiva, quando ele não é mais dono daquilo, ele vai empreender outra coisa, ele vai ter outra ideia, ele vai fazer outra coisa, então assim, eu também acho, a gente lá na incubadora, tem essa orientação para os empreendimentos, você desenvolver o seu negócio, achar a tua causa, conseguir colocar isso, nos teus produtos, nos teus serviços, é muito mais importante, é o mais importante, e a gente fala que assim, a tua agenda de telefone, é o maior ativo que você tem no início, a gente fez uma pesquisa, uma vez para a OEA, que mostrou que 70% da primeira venda, das primeiras vendas, de todas as empresas, são para pessoas conhecidas, é o pai do teu amigo, que está em uma empresa, na possibilidade de contratar o teu serviço, por quê? Não é para desprestigiar, isso não, é porque, o QI, a gente fala que é ruim, mas é porque é confiança, a pessoa confia em você, ela está comprando uma ideia, que você não tem um portfólio, você não fez aquilo ainda, não tem como mostrar que vai dar certo, você só vai conseguir vender, para quem confia em você, então assim, procurar esse tipo, de investimento antes, de pai trocínio, de rede de relacionamento, fazer menor, fazer piloto, o pessoal já começa a programar, e fala, não, vou fazer em inglês, português, espanhol, estou, sou um empreendimento, que nasci para ser global, mas pô, esse mercado enorme, que a gente tem aqui, tanta gente vindo de fora, para querer o nosso mercado, a gente pode fazer um pilotinho, um pilotinho em São Paulo, um pilotinho em Pernambuco, um pilotinho no Rio, e ver se o empreendimento dá certo, para ir depois, começar a conversar com o investidor, concordo que essa talvez, seja uma forma muito boa. Gente, a gente tem mais cinco minutos, eu vou abrir para mais duas perguntas, vou pedir para que elas encerrem, e depois eu convido vocês, a participarem de um bate-papo com elas, lá no QG de Economia Criativa, do SEBRAE, fica logo abaixo, da última placa da Vivo, certo? Boa tarde, meu nome é Monique, eu faço parte, junto com mais três sócios, de uma empresa, quer dizer, a gente está desenvolvendo um software, e a ideia é boa, nós já tivemos várias pessoas, relacionamentos, já fomos atrás de investidores, desistimos da ideia, estamos há quase dois anos, por enquanto só investindo, sem ganhar, a ideia é muito boa, quando nós vamos para o mercado, muitas pessoas se interessam, mas a gente sempre esbarra, no preconceito, talvez, eu não sei se bem é essa palavra, mas são três sócios, 25 anos, 28 anos, vocês não têm empresa, não tem ninguém usando, aí não confia, e decide não investir, então quer dizer, a gente esbarra um pouco, nesse preconceito talvez da idade, de não ter um nome, de não ter um patrocinador, de não ter um sponsor, enfim, como que a gente lida com isso, como que eu vou driblar isso, para pôr no mercado? Bom, vou começar, se alguém, vocês quiserem complementar, o ideal, quando você tem uma ideia, você tem, e quer buscar o investidor, é tentar entender, o que esse investidor, o que esse financiador, ele quer ouvir de você, o que ele quer saber, que a tua empresa, ou que o seu projeto, tem para oferecer, e buscar apresentar, da forma que ele quer ouvir, que ele quer ver, entendeu? Então assim, às vezes, não é só fazer uma boa apresentação, é você ter uma estruturação, de planejamento, daqui eu vou partir, para onde, e porque normalmente, eles querem, financiador quer garantir, investidor quer saber, que a ideia que você tem, não vai morrer naquele momento ali, você vai pegar o dinheiro, e não vai dar continuidade, então assim, é tentar entender, o que eles querem, e apresentar, da forma como eles querem, ouvir isso, entendeu? A estrutura que eles esperam, que você tenha, para poder dar continuidade, no negócio. E eu acho que é assim, é um pouco de mapa mental, tenta não procurar, um investidor, tenta procurar um cliente, acho que isso é bem mais legal, se você falasse, esse approach, que a gente estava aqui falando, com a pessoa, de não procurar um investidor, procurar um cliente, e eu vou desenvolver meu produto, meu serviço, para esse cliente, é bem legal. Agora, duas coisas, primeira, tem um momento, que para crescer, é aquele passo, que você tem medo de dar, assim, eu tenho que abrir um CNPJ, eu tenho que ter custos fixos, abrir CNPJ, é ter contador, é ter um espaço, enfim, tem esse passo, gente, e a gente sabe que ter gente, a gente tem que pagar as pessoas, no fim do mês, enfim, então assim, tem um passo, que se você, dependendo do cliente, que você quer, do investimento, que você quer, você em algum momento, tem que dar, até o terceiro setor, hoje, as ONGs, para receber investimento, estão tendo que, se formalizar, enfim, e uma outra coisa, é se associar, a lugares, a redes, tem vários, vários, o designer, que usa muito, essa, essa, tática, né, você é um designer novo, desconhecido, então você participa, em vários concursos, premiações, que vão, que vão premiar, o teu portfólio, porque aí você, não tem nada ainda, mas você, participou de alguma coisa, que identificou, que aquele teu produto é legal, então assim, se associar a alguma rede, participar desses desafios, de startup, o Sebrae está promovendo um aqui agora, quer dizer, estar na rede, porque você não precisa ter vendido alguma coisa, mas tem alguns lugares, até, por exemplo, tem iniciativa jovem lá, patrocinado lá no Rio de Janeiro, pela Shell, enfim, alguns empreendimentos que te selam, te dão selo, até você passar no processo de seleção, de uma incubadora, diz, ó, a PUC avaliou aqui, esse empreendimento, e achou que ele é legal, então assim, muitas vezes você tem essa rede, que pode te dar esse selo, para começar. Bom, gente, nosso tempo terminou, eu quero muito agradecer a presença de vocês, e, como eu disse, estamos à disposição de vocês lá no QG, de economia criativa do Sebrae. Obrigada e boa tarde, bom evento. Muito, muito, muito.